A economia, ela guarda uma relação muito grande com a política. E esse ano nós temos eleições gerais no Brasil. Então o ano de 2018, ele é um ano especial. Ele é um ano especial porque ele é um ano de retomada da economia, mas ao mesmo tempo é um ano especial porque temos eleições gerais. E desde 1989, nós nunca tivemos uma eleição tão aberta para a Presidente da República como esse ano. Então como nós estamos saindo de uma recessão muito pesada e como nós ainda temos o cenário eleitoral muito indefinido, certamente, a depender de quem sejam os nossos candidatos, isso somente nós saberemos no mês de maio, no mês de junho, quando as candidaturas estiverem definidas e quando as primeiras pesquisas estiverem sendo julgadas, até lá nós conseguimos arriscar que nós teremos uma boa retomada da nossa economia, com inflação baixa, com geração de emprego, com melhora da arrecadação do governo. A partir da definição das candidaturas, o segundo semestre ainda nós necessitamos de outras informações, porque certamente o cenário político contaminará essa retomada da economia. Ou nós aceleraremos isso no segundo semestre, ou então, muito provavelmente, todas as conquistas que nós tivermos, a depender de quem despontar como Presidente da República, podem realmente sofrer um grande atraso. Então eu diria que o meio do ano será um momento muito decisivo para que nós possamos projetar o que será o segundo semestre de 2018. Obrigado. Obrigado.